Olha que aonde eu chego, a mulher ali gosta Eu lembro o som do meu carrão e a galera gosta Tô badalado, tô pipocado Sou estilo, estilo desenrolado E Carlos Júnior, eu sou estilo Estilo namorado, se tem mulher Olha, gauchinho, manda pro gauchinho Sou estilo, estilo... Primeiro ano, aniversário do Tchê aqui em Mossoró Meu amigo Janine Alencar A festa vai começar e a galera tá presente Ou seja, quem é de Mossoró faz acontecer Artista de casa, obra milagre, né garoto? Sem dúvida, mais uma vez, obrigado E dá uma boa noite pra todos os telespectadores Que nos assistem, nos acompanham sempre, né? Seu programa Você é quase de casa, ou melhor Você já é de casa Já entrando na cozinha Então é isso aí, a gente vê que Mossoró abraça sim os projetos aí Essa história de que ninguém ajuda mais já passou E a gente vê que cada dia que passa O resultado dos trabalhos Das gravações de música, de público Então eu fico muito feliz com isso Porque já passou aquele tempo Que a gente achar que só bota gente Quem vem de fora A gente também tá conseguindo fazer um trabalho bom Graças a Deus, graças à imprensa Graças ao público, né? Então a maior comprovação Que essa não existe É o público E a galera tá presente É o primeiro aniversário da casa E eu tô muito feliz de estar aqui também Dividindo esse momento tão especial Com certeza Eu fico feliz Você é garoto sempre Porque a gente sabe da sua batalha Sabe do seu carinho Da sua atenção Para com o público Não é à toa que hoje você consegue Ser um artista realidade Na cidade de Mossoró Como também toda a região Quer dizer O Brasil conhece um pouco do trabalho do Giannini E quem não conhece Vai conhecer aos poucos E sabe sim que tem a qualidade Porque você preza pela qualidade, né? Isso, sem dúvida Nunca descartei a possibilidade De falar que não era de Mossoró Enfim Mesmo sendo de olho d'água Natural de lá Mas o artista é Mossoróense Todo mundo sabe disso Quando eu recebi o título De cidade de Mossoróense Eu frisei que O nome da cidade de Mossoró Vai rodar muito Se Deus quiser Vocês vão ver isso E eu defendo essa cidade Onde eu passo É uma cidade que já é do meu coração E não tem palavras Para agradecer Todo esse carinho do público Porque a gente continua fazendo trabalho E graças a Deus Mossoró abraça O que eu prezo é isso Que as pessoas abraçam Para a gente sair abraçado Porque às vezes a gente Faz um trabalho fora O cara diz Não, tem que estourar fora Para vir para casa Não Eu acho que a gente Abraçar aí na abraçada de casa É bem mais gostoso lá fora Com certeza Deixa eu invadir um pouquinho A sua intimidade aqui Essa semana A gente sabe que A cidade de Mossoró Ficou bastante mais conhecida ainda Quando a gente soube Da recente contratação De Tabata No projeto Até então do Chimbi Eu não posso dizer Calipto Porque até então A coisa não está definida Mas enfim Nós tomamos conhecimento disso Você como artista Como conhecedor Do lado pessoal Da Tabata O que você hoje Qual foi o primeiro impacto A sua primeira reação de momento Foi a realização pessoal Inclusive já falei para outras pessoas Alguns podem pensar Que eu quero pegar gancho Nessa contratação Até nessa mídia Que é uma mídia Tão gigante Que a gente não tem noção Mas de certa forma Sobra um pouquinho Porque o projeto antecedente Foi nós Entendeu Antes da carreira solo Da Tabata Eu estava com ela Antes da minha carreira solo Nós estávamos juntos Então quem pesquisa Vê que antes de toda a história Tinha dupla E eu sempre disse isso Não nas entrevistas agora Mas sempre eu falei Desde o início do ano Que o trabalho do Janine Veio de forro danado Janine e Tabata Eu estou sozinho hoje E é uma repercussão muito grande Que não tem como a gente escapar Graças a Deus Sobra para mim Eu já recebi ligações De vários lugares Rio de Janeiro São Paulo Vista de fofoca Muita gente quer saber Sobre a Tabata E assim A privacidade A gente segura um pouco Para falar Mas a emoção Não defala mais alto Eu estou muito feliz Porque é uma realização pessoal A gente sonhou junto A gente não só profissionalmente Mas pessoalmente A gente namorou Enfim Tem toda a história Sai o boate Que tipo assim Não descarta a volta Mas Era isso que eu ia perguntar também Que falaram isso e tal Houve uma distorção Nesse comentário? Claro Claro que houve Eu falei que A gente teve um lance A gente namorou E tudo Mas a mídia distorceu Eu acho que pela fofoca E tal Para dar o ibope Ela me conhece Sabe como eu sou E sabe como eu estou realizado Por essa conquista E é o que eu sempre falei Para a imprensa Para os empresários Para todos os artistas Que eu conheço Que eu tenho contato Paciência O mundo gira Até chegar a nossa vez Chegou a vez dela E com certeza Vai chegar a vez De cada um da gente Musicalmente falando Contribui para Mossoró? Sem dúvida Sem dúvida Para os artistas de Mossoró? Claro Claro Isso é o primeiro passo Porque assim Mossoró precisa acreditar Que alguém daqui Vai fazer sucesso Então A gente luta com isso Todos os tempos A todo tempo A todo custo O pessoal Precisam aprender A jogar alguém daqui Para fora A gente vê sucesso Essa rodada do Raí Que é caraúba Vê sucesso do Xando Aviões Vê sucesso do Osdival Que é de Olho d'Água Está na hora De Mossoró Abraçar isso Não importa É Tabata A gente abraça E vai botar ela Para o Brasil inteiro E divulgar o nome De Mossoró Da cidade E a gente também vai junto Isso aí Grande garoto E continua a promoção Gente Olha O estilo namorador É a música Agora Você liga para 93FM E chama o Gi Também Para ganhar 50 50 reais todo dia Não tem Cris não Aqui meu amigo É Cris não É a Cris rolando E Janine dando dinheiro Para o povo Graças a Deus É o público Estamos juntos Vamos embora Chama o Gi Chama o Gi Sou estilo E aonde tem mulher Eu vou Sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo E chamo o Gi Que ele vem Olha que aonde eu chego A mulher é a negócio Eu ligo o som do meu carrão E a galera gosta Tô badalado Tô pipoca Sou estilo Estilo desenrolado E tem mulher aonde Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Se tem mulher Aonde eu Projeto X Tô na área Sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo E aonde tem mulher Eu vou Sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo E aonde tem mulher Eu vou Sou estilo Estilo namorador Samuel André Muri Isso aqui é do nosso tempo Estilo namorador Manda Betinho Manda boi Betinho Chamo o Gi Que ele vem Essa banda tem marca Biofit Academia Esporte não Dei Cucopano Liga Mariana Lopes Infelizador musical Eu balanço do Janinho Projeto são som e luz Estilo E aonde eu tô Desempêndido Eu sou estilo Carlos Júnior, trabalha amanhã? Tá de boa Hoje eu quero um dia de sossego Gente, medo é só terça-feira agora Sentir o cheiro dela Que eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acordo de cedo Né, Natal? Não, né? Pegar o mesmo ônibus G10S, tô na área de novo Mas todo fim de tarde A galera Era pra tomar uma Mas de novo Mudeu em zona Eu sou cara, estamos juntos Olha que as luzes tão piscando Eu chamo de que a galera tá dançando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje eu sou farra pra quem pode A luz tão piscando O paredão tá tocando Tocando o rolo e o pau tá quebrando E trabalhou meu doutor Tá na área Hoje é só farra Amigo e fogo Bora morrar Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Que eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo Veja a menina da cozinha do Tchê Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar No outro fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Dom Pita tá aí também Dom Piti Olha que as luzes tão piscando O paredão tá tocando E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Só terça-feira, pai Olha que as luzes tão piscando O paredão tá tocando E chamo de E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra Amigo e fogo Amanhã tô lá em Rafael Fernandes No meio da rua Praça pública E chamo de Que ele vem Domingo é vaquejado E Afonso Bezerra Manda amor Ó, Carlos Jorão Bocatório Betinha apareceu Hum, já dizia O velho sabe Que toda amiga parceira É? É amiga solteira Também concordo Porque toda loira tem a sua morena Não tem parede Não tem segura não Chama o gi Bora, Filipe Acorda, pai Chama o gi Que ele Amiga Parceira Amiga E ela gosta muito de balada Vodka, tequila e breja Mas sempre quando chamam amiga Escuta que quem Que é isso E nunca foi com qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é Achei que palma e Afonso, pai Não curte aliança E mais é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas hoje ela não tá sozinha Porque toda loira tem sua morena Tá vendo, Amanda? Fazer ela de nega Isso todo mundo quer Manda passar outro dia GDZ Amiga Só se for Amiga Parceira Só se for Amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe Só mora Niva ou mestre Amiga Amiga Mulher Só se for Amiga Parceira Suamusica.com.br O maior site de música do mundo Chama o G Bora, Éder Ela gosta muito de balada Mas sempre quando chama uma mina Escuta que o namorado não deixa E nunca foi com qualquer conversinha Que o cojulhar Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas hoje ela não tá sozinha Porque toda loira E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do Amiga 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 Parceira Só se for Amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe essas loucuras Mas vive elas com você Amiga Só se for Amiga Se for Na boca é mais gostoso Dia 7 de noventa Eu tô lá no cabanho É por dia 28 de novembro Calo Júlio Alain Fernando Naronha Primeiro mar Se ela sozinha já é um perigo Se ela sozinha já é um perigo Imagina a casa minha relativa Se ela solteira Chama o Jique e ele vai Michelle Cury e Vanessa Dares Cabeção Ela é maluco É linda E sabe que é gostosa Que vem, olha Cara É super poderosa Sabe levar qualquer homem pra cama Só diz que ama Pra tirar uma onda de bacana Solteira Solteira Sozinha Na pista pra negócio Tá de boa Solteira Não tá querendo sócio Tipo de mulher independente Não pede carona E nem vai dormir caliente Quando ela dá uma saída Pega o telefone Liga logo Ei mulher, bora que é o geninho Tô preparando Tô preparando Se ela sozinha já é um perigo Bata o Nair Solteira já é o perigo Presença e longe da mesa de porco e do quatro naves Se ela sozinha já manda o baralho Ela solteira já é o perigo Imagina a grande amiga Farra pra quem pode, Luciano Na 20, Samué Fozão na TV Ela é maluca, é linda E sabe que é gostosa Que me olha, me encara É super poderosa Sabe levar qualquer homem pra cama E já tá, tá, ane, beijo menina Solteira, sozinha Na pista pra negócio Tá de boa, soltinha Não tá querendo sócio Tipo de mulher independente E nem vai dormir com a gente Quando ela dá uma saída Pega o telefone, liga logo com as amigas Tudo combinado lá no show do geninho Tá preparada? Isso, vai enfiar mesmo Se ela sozinha já é o perigo Imagina, Cadu Cadu Você para, quer briga Se ela solteira já é o perigo Chama o jique e ele vem Se ela sozinha já é o perigo Bora, Gaúcho Campeão do berço a pedra Pouco ou Porsche não O povo se conhece Parabéns, garoto Chama o jique e ele vem Vamos comprar 10% da banda Vai de camarote Vai de camarote Vai de camarote A música de quem literalmente Deu a volta por cima Aquela música da mulher que não vale nada Amandinha no plano Como é que você Não sei como é que é Além de não ter cor Você pode cantar tudo Fez o que fez e vem Me pede pra voltar Você não merece não Você não merece um por cento Vídeo de novembro Tem vaquejado em Alto Rodrigues Eu tô lá de novo Jogou nossa história No bolso sem fundo O Aldo Gide é 5 de dezembro Na fenda do biquíni Destruiu os sonhos Quem sabe é pub house Você merece o time Agora se está aí de camarote Curtindo o Janine Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi do gel E dando tchau pra namorar E eu te tabalar Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Como não se briga Chama o Chico e ele o pé É da sua música Manda boa Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Vê se o que foi batido Foi acomodado Minhas mulheres Você não merece um por cento Meu Deus Jogou nossa história No bolso sem fundo Destruiu os sonhos Que o dia eu sonhei Quer saber Bate palma Você merece o time Agora 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 se está aí de camarote Curtindo o Janine Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi do gel Não sei de bobeira Sem ninguém na geladeira Porra Zona TV Raiçucados Tamo junto Pra entender que o amor não é brincadeira Que a gente foi no motel ontem Isso você não conta Isso você não conta Que ainda chora as escondidas Se contar derrubo de tudo Que pede pra voltar comigo Isso você não conta Aí você não conta Aí você não conta Obrigado.